Agora não é tarde, agora não é cedo, agora não é tarde, nem é cedo, está na hora. Já sabem que o Banco de Portugal apresentou hoje os números sobre a economia. É um texto notável, é um texto que diz que as medidas da Troika eram em primeiro lugar indispensáveis e em segundo lugar que são as corretas. Vejam bem, tinha que ser e tinha que ser como é. E ao mesmo tempo nos acrescenta que se tinha que ser e se tinha que ser mesmo assim, o resultado é o pior desastre da economia portuguesa em 37 anos de democracia. Eles chamam a isto uma recessão sem precedentes. Nunca aconteceu antes. Nunca nada se pareceu com aquilo que vamos viver. A esfera das relações laborais tornou-se uma selva onde vale tudo, onde quem trabalha está sempre dependente da boa-fé do seu suposto cliente. Ao menor imprevisto, a responsabilidade recai em cima do algo mais fraco, desta relação de trabalho falsa, que não garante a mínima proteção laboral. Esta selva neoliberal está tão bem instalada que até o FMI vem recomendar a atribuição do subsídio de desemprego para os cibes verdes. Sabem que nenhum país europeu chegou tão longe na degradação das relações laborais e na liberalização do mercado de trabalho, ainda por cima à custa de uma ilegalidade flagrante. As jovens à procura do primeiro emprego, os intermitentes, as precárias subaproveitadas e subexploradas, não podem desistir do seu futuro. Não podemos deixar que continuem a decidir por nós. Dia 5 de junho o momento vai ser de escolha. De um lado temos a austeridade e a autoridade. Do outro lado temos a justiça fiscal, económica e a democracia livre. E a mobilização para estas eleições significa que as ruas do 12 de março são o caminho para um novo dia, que depende de todos nós e de cada uma, fazer do 5 de junho o novo 25 de abril.